Fala, e aí pessoal, aqui quem fala é a Mai e o Marquim e hoje iremos fazer o vídeo mais esperado do ano. É o mais esperado do ano? O mais legal do ano. É? O mais fodático do ano. Pessoal, hoje nós começaremos a mostrar quais são os melhores locais para você upar, beleza? Então, pessoal, nós faremos de acordo com a classe, tá bom? Porque não adianta eu falar, ah, vai lá upar nas floras, mas a flora te acerta e te mata, sabe? Então, para cada classe tem um lugar específico e bom para você upar. E para upar, tem que ser upado. Nossa, sério? Pessoal, então vamos lá. Eu vou começar com a quest aqui, com a quest não, com o lugar para upar a Cavaleira Age, tá bom? Vou falar dos melhores locais, pelo menos por experiência, quais lugares que nós upamos essa Cavaleira Age, essa Lady Age, beleza? Então vamos lá, pessoal. É minha. É, é sua. Pessoal, então vamos lá. Do level 1 ao level 10 não tem segredo, tá? Você vai upar... Deixa eu abrir o livro de aventura aqui. É nesse level você vai upar nos Yo-Yo, tá bom? Que é esse mapa aqui. Vamos até o mapa que fica até mais legal de mostrar, né amor? Não. Não? Não. Por que você discordou? Porque eu estou comendo amora. É verdade. Pessoal, então estamos aqui no mapa. Esse mapa é o mapa que você vai upar até o level 15, né? Agora, se você quiser ficar farmando aço, aço? Ou é ferro, ferro? Você vai ficar aqui nesse mapa, tá bom? Matando o Chonchon, beleza? Então nesse mapa você vai ter... Deixa eu abrir aqui, ó. Olha que legal. Se você clicar nessa opção aqui... É nessa aqui que eu mostro os bichos? Eu mostro podre. Não. Ah, que mundo. É no mundo que eu mostro os bichos? Acho que é, ó. Aqui, ó. Não, não é esse aqui. É Gafim. Pronteira. Então, ó. Pra você ir nessa opção, você vai clicar aqui no mapa. E mundo, tá bom? E aqui, ó. Estamos pronteira. Aqui o mapa que nós estamos. Aparece uma setinha. Então, nesse mapa aqui nós vamos encontrar o miniboss vocal, Chonchon, Yo-Yo... Opa. Ah, que legal. Eu coloquei pra atacar Yo-Yo. Olha lá, que legal. Eu nem sabia disso, pessoal. Descobri agora. Se você clicar aqui no mundo, você clica no bicho que você quer. Olha aqui, ele vai mostrar. Se você clicar no bicho, ele já marca pra atacar só esse bicho. Ah, que legal. Muito prático, né? Legal. Então, aqui nós teremos Chonchon, Yo-Yo, Rocker, Willow e o vocal, que é o miniboss daqui, tá bom? Então, pessoal, uma maneira bem legal de você upar aqui é do level 16 ao 21. Entretanto, os bichos aqui não acertam muito. Então, se você colocar aquela autocura no automático, a partir do level 10 aqui você já consegue upar aqui. Você fica, sei lá, até o level 20. Pessoal, quando você chegar no level 20, um local bom de você upar, você vai upar lá em... Pronteira. É em Pronteira, mas é em Slud. Cadê Slud aqui? Slud aqui. Então, Slud, Pronteira, Deserto, Navio Fantasma. Então, é aqui que você vai upar, tá bom? Do level 20 ao level 30. Então, você vai matar Esqueleto, tá bom? Opa, eu tô indo pra lá. Você vai matar Esqueleto, tá bom? Que é bem legal. É aqui? Não. É aqui. Opa, eu tô vendo a coisa, que legal. Então, você vai matar Esporo. Esqueleto. O Esporo. O primeiro Esporo. Quando você chegar no level 30, aí você vai matar Esqueleto. Tá. Aí você pode ficar do level 30 ao 35 matando Esqueleto. Nesse mapa vai ter Hydra, tá bom? Vai ter... Meu amor tá roxo. O quê? Meu amor tá roxo. Então, nesse mapa que você vai ter Hydra, você vai ter Sussurro, você vai ter o MVP do mapa, que é o Drake. Esqueleto. Esporo, Esqueleto e o Miniboss, que é o Gostring, beleza? Que a gente matou num vídeo. É, exatamente. Vamos deixar na descrição pra eles verem? Legal. Então, você vai upar até o level 30 matando Esporo e depois você vai matar Esqueleto até o level 35, beleza? Isso mesmo. Quando você chegar no level 35, você pode ir pra Ilha de Bailan, que é essa ilha aqui, tá bom? Então, aqui você pode ficar até o level 40 matando o sapo, tá bom? O sapo de Tara, beleza? Qual que é a vantagem disso? Vocês falam, poxa, mas o sapo de Tara não vai dar tanta experiência. Mas você pode dropar a carta. E a carta é bem cara, tá ligando? Ele gira em torno de 3kk a carta, beleza? Ou, no segundo andar, só que ela já é um pouquinho mais perigosa, você pode upar até o 40 lá também. Matando o Fem, que é esse peixinho aqui de baixo, tão vendo? Fem ou a sereia. Entretanto, lá tem bichos estrelas e eles são agressivos. Então, a possibilidade de você morrer pra um desses bichos estrelas é muito alta. Então, sei lá, você vai deixar ele ficar, você vai deixar lá pra morrer e perder a noite de up? Então, não vale a pena. Então, deixe aqui no level primeiro aqui, tá bom? Nessa, na caverna submarina. No templo, só dá pra você upar lá online, beleza? A não ser que você esteja muito forte ou mate muito rápido. Que não é o caso de quem tá upando, beleza? Nesses levels iniciais. Pessoal, beleza. Chegou o level 40. Você vai trocar de classe e vai virar espadachim, certo? Não, espadachim não. É espadachim. Não, é cavaleiro. Cavaleiro. Desculpa, pessoal. Cavaleiro. Olha, tá manjador, hein? Eu tô. Pessoal, então, no level 40, vocês vão upar lá na floresta Goblin. Então, lá você pode dropar a carta, tá bom? Não são todos os bichos que dropam a carta, se eu não me engano. É só o Goblin de Jatinho e, deixa eu vir aqui, ó. Geffen, Floresta dos Goblins. Então, lá você vai matar o Jatinho e vai matar o Goblin Arqueiro, beleza? Que é mais fácil. É, eles são mais fáceis e, bom, você vai upar lá aproximadamente até o 45, eu acredito. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu vir aqui no mapa mundo pra mostrar pra vocês os bichos que tem aqui. Então, vamos lá, ó. Tem tudo que é Goblin, inclusive os Goblins Estrelas. Você também vai ter... É, os estrelas podem cair a carta e... E cai um item verde, que eu esqueci. Não é pérola, é outro item. Uma esmeralda? É, zircônio. Cai zircônio. É, só que, assim, pra upar offline não é legal, não. Isso é pra você farmar mesmo zircônio. Pessoal, então aqui vai ter o mini-boss Hotarzyro e tem o MVP, que é o doidão aqui, é o Goblin Líder. Você apertou nele? É, mas será que ele tá vivo? Por que você apertou nele, doido? Ele tá indo pra cima, será? Deixa eu ver, ele tá vivo, deixa eu ver, cadê ele? Tá aqui, não, tá morto. Bom, beleza, pessoal. Então aqui, pra quina é bem legal de você upar, tá bom? É bom que você desbloqueia a rapidez com duas mãos, então o gop fica mais rápido. Então o Goblin de Jatinho é esse aqui, ó. Que é o Goblin Steam Rider, tá bom? Você só tem que achar um spot legal aqui, que esses caras aqui ficam... Aqui, ó. Então ele é facinho de matar, ó. Tá vendo que ele tem pouquinha vida? Beleza. Então, agora você vai matar o outro bicho, deixa eu encontrar ele aqui, que é o Goblin de Arco, tá bom? O Goblin Arqueiro, ó, aqui, ó. Normalmente ele fica nessas entradinhas aqui, nessa, nessa aqui que eu cliquei, e nessa aqui, beleza? Então, você vai matar de um lado, aí vai pro outro, vai pro outro, daí ele vai durar pra carta também. Até o 45, beleza? Agora, do 45 ao 50, é bom você upar lá no Deserto de Morroque. Eu não vou pra lá, pessoal, senão eu vou passar o vídeo inteiro andando. Então, ó, o Morroque, tá bom? E você upa no mapa da direita de Morroque, que é este aqui, beleza? O que que você... Aqui tem também o Formigueiro. É, mas nós... Ah, aqui, ó. É esse aqui, ó, Deserto de Socrates. Do level... Você pode upar aqui até o level 50, tá, pessoal? Então você vai matar Peco-Peco, Muca, tá bom? E as Formiguinhas. Eu aconselho você... O ovo frito. O ovo frito, ele dá lança de fogo. Então a possibilidade de você morrer é grande. Porque você dá uma porrada e ele já te dá lança de fogo. Então o Peco-Peco é fácil de matar e a Muca também. Eu aconselho o Peco-Peco, porque a carta do Peco-Peco também é bastante cara. E dropa Solid Shell, que é um item muito fácil de vender, beleza? Então, chegou no level 50, é hora de ir pra Payon. Pelo menos, acredito que é um lugar bem bacana pra você upar. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês no mapa mundi. O Payon aqui. Então você vai pro mapa da direita de Payon, tá bom? Que é este aqui. Aqui, o que você vai matar? Do level 50 ao 60, você pode matar Orongi, tá bom? Acredito que o Orongi não vai conseguir te matar. Porque, bom, você já vai ter um HP legalzinho e vai tá batendo rápido. Então vai ter esquiva. Ou, deixa eu ver... Você pode matar... Aqui em Morroquim mesmo, na pirâmide, você pode matar a Isis ou a Múmia, beleza? Esses são bem aconselháveis pra você matar. Entretanto, aqui na pirâmide, moba muito. Então, assim, moba muito e você pode morrer, beleza? Chegou no level 60. E agora, amor? Ah, eu vou chutar. Chuta. É... Orc. Exatamente. Você pode chupar nos Orcs. Nos Orcs, às vezes eles batem um pouquinho forte, mas do... Nós chegamos em qual? Level 60, né? Cavaleiro, eu acho que mata sim. Dependendo se você for de espada, se você for de lança, também é bom. Mas espada, eu acho que ele não vai te acertar tanto. Então você vai matar o Orc de marreta, de machado, tá bom? Então, esse é o Guerreiro Orc. Então você vai matar ele até aproximadamente o 70. Quando você estiver no 70, você já vai estar bem legal. E no level 70, você pode ir... Deixa eu ver pra onde. Glast Reign, tá bom? Glast Reign, você já pode upar no level 70. Tá, pessoal? Então, deixa eu mostrar aqui. Glast Reign. Deixa eu encontrar aqui. Então, cadê Glast Reign? É, não vai ter aqui, pessoal. Não vai ter. Olha que pena. Mas você vai matar injusti... Ah, achei aqui, ó. Tá aqui. Esgoto de Glast Reign. Pera aí, cadê esgoto? Flor. Plato de dragões. Deixa eu ver. Nossa, eu juro que eu vi aqui. Ah, é aqui, ó. Esgoto de Glast Reign, beleza? Então você vai matar injustiçado. Qual que é o segredo? Porque aqui é um mapa forte. Então, do 83 ao 89, tá bom? Mas a vantagem de você ir upar aqui, é... O aconselho é você ir 10 levels abaixo ou acima. Mas acredito que um level 70 já dá pra você matar, beleza, pessoal? Então aqui você vai ter que desbloquear uma arma, tá bom? Então vai juntando dinheiro já pra fazer essa arma, porque vai ser a sua arma de up, tá bom? Então deixa eu localizar aqui pra mostrar pra vocês que arma que é essa. Que inclusive eu estou juntando dinheiro pra comprar ela. É essa aqui, ó. A Role Avenger. Ela dropa do Doppel. Então, no level 70 você nunca vai matar o Doppel. A não ser que alguém te ajude. Mas essa arma, ela é da propriedade sagrado. Então vai dar bastante dano lá nos injustiçados. E ela tem 8% de chance de descer um meteoro. Um meteoro louco lá do céu lá. E esse meteoro dá muito dano, pessoal. Dá muito dano. Teve pessoas lá da guilda que até tiraram toda a força do personagem. Colocaram só em agilidade. Porque o dano desse meteoro é suficiente pra matar eles, beleza? Ou, pessoal, no level 60, 70, uma outra opção também é você upar lá nos eggs, tá bom? Lá na caverninha de paino. Eles não batem muito. A única dificuldade lá é achar spot. Mas tá bom? Mas você também pode upar lá nos eggs. Pessoal, então eu acredito que é isso. Nos injustiçados, você chegando lá no level 70, acho que você vai sair de lá só 85, 85. E acho que nem compensa você sair de lá. Dá pra você upar até o 90 lá, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram as nossas dicas pra upar aqui na age, tá bom? E aqui na lanceiro também dá pra upar nesses mapas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram... Curte o canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta o vídeo, compartilha o vídeo. A gente faz tudo com o vídeo. É isso aí. Então vamos correndo por aqui. Esperamos vocês no próximo vídeo. Próximo. E um grande abraço. Abraço e tchau. Falou.